Varejo na Cidade. Oferecimento CDL, a voz que sempre defende o varejo. Hoje quem tá comigo é a Ritiel Sandrinha. Ritiel, tudo bem? Tudo bem, Rodrigão, e você? Eu tô bem. Bom, bora falar sobre o nosso varejo, porque pessoal, tem aí aquele pacote, né, aquele produto, na verdade, do SPC Brasil, que é pra fazer uma anamnese, um raio-x dos clientes, é isso? Isso. O SPC Brasil, a gente consegue consultar o nome do cliente e assim você consegue vender mais e com mais segurança, porque você conhece a saúde financeira do seu cliente. Então, por mais que às vezes ele tenha uma restrição, mesmo com a restrição você consegue controlar ali o crédito que você vai liberar pra ele. Você consegue fazer negativação também daquele cliente inadimplente, a gente consegue fazer prospecção pra trazer clientes novos pra sua loja, a gente consegue fazer atualização de dados daquele cliente que você perdeu o contato. E a gente tem uma ferramenta muito legal também, que é o SPC Car. Você consegue consultar a saúde do carro, você consegue saber a placa, com a placa você consegue puxar informação de chassi, informação estadual, nacional, gravame, várias informações sobre o carro também. Chama SPC Car? SPC Car. Olha que legal, aí é a placa de qualquer veículo do país, se você quiser comprar. Isso, qualquer veículo do país. Aí você consegue personalizar o tipo da consulta, né? E você vai adicionando as informações que é interessante pra você, desde uma consulta mais simples sobre o carro, até uma consulta mais completa também. Pessoal, ó, pra você ter acesso ao SPC Brasil, entre em contato agora no 9925-4222. 9-9925-4222. Do SPC Brasil tem um certificado digital. Isso, certificado digital é uma assinatura online, que te permite assinar qualquer documento sem sair da comodidade da sua casa, sem sair da sua empresa, pra ir até um cartório, por exemplo, reconhecer firma, muito mais prático e muito mais ágil. Porque você economiza com papelada, economiza com transporte, ele tem validação jurídica também e é impossível de fraudar. Pessoal, certificado digital é uma mão na roda, né? Vamos literalmente, né? O certificado digital, eu já tenho o meu, entra em contato com a CDL no 9925-4222. E tem mais produtos na CDL, é só ir lá no Instagram, arroba CDL Campo Grande. A CDL fica aqui no Monte Líbano, pertinho aqui da gente, não é tão longe não, aqui da sede da FM Cidade 97. Procure pela Rete L e toda a equipe, não é isso? Isso mesmo, Rodrigão. Qualquer coisa que vocês precisarem, a CDL tá pra ajudar e dar suporte pro comerciante, pro varejista. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Bom, obrigado, viu? Bom trabalho. Eu que agradeço. 7.56, Varejo, Noticidade. Varejo na Cidade. Oferecimento CDL, a voz que sempre defende o varejo.